Vamos imaginar que vocês foram lançar um papagaio com um amigo e que num dado momento estão a 40 metros de distância desse amigo. Além disso, sabem que o fio do papagaio mede 30 metros de comprimento e que esta amplitude entre o vosso ângulo de visão do papagaio e o chão é 40 graus. Aquilo que vos está a deixar curiosos é se poderão usar os vossos poderes da trigonometria para determinar a amplitude do ângulo formado entre o fio do papagaio e o chão. Então, encorajo-vos a colocar o vídeo em pausa para ver se conseguem determinar esta amplitude com a informação dada. Cada vez que vejo um triângulo que não é retângulo, em que se pretende determinar comprimentos de lados ou amplitudes de ângulos, lembro-me logo da lei dos cossenos e da lei dos senos e pergunto-me se alguma delas me poderá ser útil. Vamos então ver se alguma delas nos poderá ajudar neste caso. A lei dos cossenos, vou escrevê-la aqui, a lei dos cossenos diz-nos que C² é igual a A² mais B² menos 2AB cosseno de θ. O que esta lei faz é relacionar os comprimentos dos três lados de um triângulo, os comprimentos A, B e C, com a amplitude θ de um ângulo. Se tivermos o comprimento de dois lados e a amplitude do ângulo por eles formado, podemos determinar o comprimento do terceiro lado. Ou então, se soubermos os comprimentos dos três lados, podemos determinar a amplitude de qualquer ângulo desse triângulo. Mas não é esse o caso que temos. Estamos a tentar determinar o valor deste ponto de interrogação e não sabemos os comprimentos dos três lados. Isto é, estamos a tentar determinar a amplitude de um ângulo, mas não sabemos os comprimentos dos três lados. Parece, portanto, que a lei dos cossenos, pelo menos de uma maneira óbvia, não nos vai ajudar aqui. Poderíamos também pensar em tentar determinar esta amplitude aqui, mas, mais uma vez, não sabemos os comprimentos dos três lados para poder determinar uma amplitude. Talvez, então, a lei dos senos nos possa ser útil. Vou fazer aqui um triângulo e vamos dizer que a amplitude deste ângulo é A minúsculo, a amplitude deste ângulo é B minúsculo, a amplitude deste ângulo é C minúsculo, o comprimento deste lado é C maiúsculo, o comprimento deste lado é A maiúsculo e o comprimento deste lado é B maiúsculo. A lei dos senos diz-nos que a razão entre os senos destes ângulos e o comprimento dos respectivos lados opostos é constante. Ou seja, o seno de A minúsculo sobre A maiúsculo é o mesmo do que o seno de B minúsculo sobre B maiúsculo, o que, por sua vez, também vai ser igual ao seno de C minúsculo sobre C maiúsculo. Vamos ver se conseguimos encontrar uma forma de aplicar isto neste exemplo. Sabemos a amplitude deste ângulo e o comprimento do seu lado oposto, do seu lado oposto. Por isso, podemos escrever essa razão. Seno de 40 graus sobre 30 é igual, vamos ver, podemos dizer que isto vai ser igual ao seno deste ângulo sobre este comprimento? Seria verdade, mas não conhecemos nenhum destes valores. Logo, não parece que isto nos vá ajudar. Mas sabemos o comprimento deste lado. Então, talvez possamos usar a lei dos senos para descobrir a amplitude deste ângulo. E depois, sabendo a amplitude de dois ângulos de um triângulo, podemos facilmente determinar a do terceiro ângulo. Vamos fazer isso. Vamos dizer que este ângulo é θ. Sabemos que esta distância é 40 metros. Podemos, então, dizer que o seno de θ sobre 40, podemos dizer que esta razão vai ser igual ao seno de 40 graus sobre 30. E agora, já podemos determinar o θ. multiplicamos ambos os lados por 40 vezes 40 e vamos ficar com, vamos ver, 40 dividido por 30 são 4 terços. 4 terços do seno de 40 graus é igual ao seno de θ. É igual ao seno de θ. Para determinar o θ, temos de aplicar a função inversa do seno em ambos os lados. A função inversa do seno de 4 sobre 3 vezes o seno de 40 graus. Vou acrescentar uns parênteses aqui. É igual a θ. É igual a θ. Isto vai dar-nos a amplitude deste ângulo. E depois podemos usar esta informação e esta informação para determinar a amplitude que procurávamos. Vamos usar a calculadora e ver se podemos calcular isto. Primeiro, vamos só certificar-nos que estamos a trabalhar com graus. Isto é muito importante. Ok, estamos. Vamos, então, fazer a função inversa do seno de 4 sobre 3 vezes o seno de 40. E isto dá, atenção, atenção, 58... Se arredondarmos às... Bem, vamos manter alguma precisão aqui. Vamos dizer que temos aproximadamente 58,99 graus. Isto é, aproximadamente 58,99 graus. Se isto são 58,99 graus, então, quanto é esta amplitude? Vai ser 180 graus menos a amplitude deste ângulo menos a amplitude deste ângulo. Vamos calcular isso. 180 menos esta amplitude, menos 40, menos a amplitude que acabámos de determinar. E podemos aproveitar a resposta que aqui tínhamos, selecionando o second answer. Esta instrução vai buscar a última resposta que obtivemos na calculadora. E assim usamos um valor muito mais preciso do que se escrevêssemos apenas 58,99. E isso vai dar-nos 81,01 graus. Se quisermos arredondar às centésimas, o resultado será 81 graus e uma centésima. Portanto, este ângulo aqui tem aproximadamente 81,01 graus. E acabamos.